Eu sou o Brasil Simas Club, estou aqui de novo mais um dia para ensinar para vocês agora a tabatura do Stiflas do Jonas Brothers. É assim ó. Música Seis para vocês, de amanhã. Alô, gurizada do RISCAL MUSICAL. Tem mais, calma aí, não fala aí, tem um palinho aqui do Black Eyed Peaks. O Black Eyed Peaks não tá, não curtir o Réguia. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. E aí E aí E aí E aí E aí A logo dizemos mais com o musical! Ah, magnota, vamos curtir o reggae! Ah, magnota, vamos curtir o reggae!